Eu considero altamente relevante, nós vivemos hoje um Brasil polarizado, estamos no meio de uma eleição onde as pessoas estão irritadas, estão discutindo nas redes sociais, em casa, nos grupos e é muito importante o papel da imprensa, o bom senso. Eu respeito muito o trabalho da imprensa, o trabalho dos jornalistas e quando eu faço críticas como eu fiz, que não são críticas irônicas, são críticas reais no post que eu fiz no dia da entrevista do presidente Bolsonaro e ontem, eu quero aqui mostrar alguns pontos para que vocês possam refletir. Aqui tem as diferenças das entrevistas de JN, coloquei aqui 2018 com 2022 porque o roteiro foi muito agressivo do candidato na época, Bolsonaro, em 2018, mas foi agressivo com a Marina, com o Ciro e com o Haddad e até agora tivemos duas entrevistas esse ano, a do presidente Bolsonaro e a do candidato Ciro. E aqui, falando em TV aberta, é muito relevante isso aí, Ciro Gomes falou durante 29 minutos e 54 segundos. O presidente Bolsonaro falou durante 24 minutos e 37 segundos. São 5 minutos e 17 segundos a menos que o presidente Bolsonaro teve por causa das interferências dos apresentadores. São fatos relevantíssimos que nós temos que falar. Aqui as interrupções do Bonner e da Renato foram 43 com o presidente Bolsonaro e foram apenas 11 com o candidato Ciro. Então eu peço aqui, eu faço um pedido em nome do bom senso. Deixem os eleitores escolherem os candidatos e não a imprensa escolher, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, civilizada no país. Que vocês deem o mesmo tratamento a todos os candidatos. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.